Qual a importância da Fena Kiwi para você? Olha, é muito importante essa oportunidade que nós estamos expondo aqui pela primeira vez, tá? Então a Fena Kiwi nos proporciona mostrar toda essa linha de fogões a lenha modernos que a Ferragem de Biase trabalha, tanto com chapa de ferro, como os de alumínio, que está vendendo muito bem, e os de vidro cerâmico. Para nós é muito importante divulgar isso para os nossos telespectadores, que eles saibam que tem esse produto fantástico na cidade de Farropilha. E como está sendo o Expor aqui na Fena Kiwi esse ano? É uma experiência nova, é a primeira vez, como eu falei, então a gente está com a expectativa de captar clientes novos e também familiarizar-se melhor com os clientes que já compraram esses produtos e eles estão vendo também aí sempre as novidades que a Ferragem de Biase está trazendo aqui para toda a região. E aí 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 E aí